Natal Natal é tempo de comemorar o amor e celebrar a vida. Venha connosco neste sonho de Natal. É Natal, é Natal, vamos sem demora Adorar o menino que nasceu agora Toca o sino pequenino e toda a gente ouve Ai que vou ir no caminho com gente a sorrir Vai começar um brilho no ar De festa tão linda tu vais gostar Vem que está a chegar o Natal Vem que está a chegar o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia We'll wish you a Merry Christmas We'll wish you a Merry Christmas We'll wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E neste sonho de Natal Viares connosco pelas músicas internacionais Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in, jingle bell time Dancing and prancing in, jingle bell square In the frosty air What's a bright time, it's a right time To rock the night, it's a right time Jingle bell time, it's a right time To go right in the one more sleigh Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Walking around the Christmas tree Like the Christmas spirit ring Later we'll have some pumpkin pie And we'll do some caroling You will get a sentimental feeling When you hear A voice is singing Let's be jolly deck The hall with balls of holly Walking around the Christmas tree At the Christmas party hall Tenha um Feliz Natal E continuação de festas felizes A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que sejam bom Natal Para todos nós Que sejam bom Natal Para todos nós A todos nós A todos nós A todos nós Obrigado.